Você já pensou em ter um quarto amarelo? Sabia que essa cor é uma das queridinhas do momento? Por ser alegre e vibrante e trazer bastante energia? No vídeo de hoje eu vou te dar dicas para você decorar o seu quarto usando a cor amarela. Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no meu canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E me segue lá no Instagram, arroba Arquidênia. O quarto é um ambiente de repouso e descanso. Por conta disso, sempre que for pensar em como fazer a decoração desse ambiente, é importante lembrar de que o cômodo precisa ficar agradável e bem aconchegante. E apesar do amarelo ser uma cor mais forte e vibrante, nada impede ela de ser usada na decoração do quarto. Afinal de contas, ela transmite alegria e calor para esse ambiente. A primeira coisa que você precisa pensar na hora da decoração do quarto amarelo é qual estilo você deseja para esse ambiente. Pois isso facilita na hora de escolher revestimentos, móveis como guarda-roupa, cômoda e sapateira. Objetos de decoração, papel de parede para quarto, entre outros detalhes de quarto. Além de escolher o estilo do quarto amarelo, também é importante ficar atento ao tamanho do cômodo. Pois para um quarto pequeno, o mais interessante é manter o quarto amarelo claro e se possível usar outras cores claras e neutras. Já em um quarto bem amplo, a decoração pode ser feita com maior liberdade, podendo até mesmo fazer a combinação de quarto amarelo e preto. Também é importante saber que o quarto amarelo não precisa ser inteiramente decorado nessa cor, pois você pode usar diversas outras cores como preto, branco, azul, verde, rosa, entre outras para fazer combinações diferentes e garantir um quarto amarelo super personalizado. A decoração de quarto amarelo e cinza vem se tornando cada dia mais presente em muitos lares. Isso porque enquanto o amarelo deixa o ambiente mais vibrante e alegre, o cinza chega para colocar um toque de neutralidade e seriedade na decoração. A decoração de quarto amarelo e cinza pode ser feita de várias formas. Você pode deixar o amarelo apenas em detalhes, caso queira um quarto com estilo mais sério, sendo essa combinação muito usada para quarto de casal. Ou se preferir, pode ser um quarto amarelo e cinza, com o amarelo na maior parte do ambiente, criando um ambiente mais descontraído. Para quem não tem medo de ousar ou está em busca de uma decoração bem moderna para o quarto, uma boa dica de combinação é o quarto amarelo e preto. Nesse caso, é muito importante ficar atento ao tamanho do quarto, pois o preto pode passar a sensação de que quartos pequenos são ainda menores. Além disso, o estilo contemporâneo é um dos mais usados na decoração de quarto amarelo e preto. Mas claro que isso não é uma regra, pois a tonalidade escura séria do preto garante esse ar mais moderno e sofisticado da decoração. A combinação de quarto amarelo e branco não tem erro. Afinal, o branco é uma cor neutra e o amarelo é uma cor cheia de vida. Então, um quarto amarelo e branco possui o equilíbrio perfeito para um ambiente bonito, aconchegante e alegre. Para a decoração de quarto amarelo e branco, é importante pensar em quais são as suas expectativas para esse ambiente. Se você deseja um estilo mais clean e leve, sem dúvida é melhor deixar o amarelo em detalhes e o branco como a principal cor do quarto. Já se o desejo é um quarto amarelo e branco mais alegre e vibrante, o amarelo pode ser usado com muito mais liberdade. A decoração de quarto de bebê amarelo está cada dia mais em alta. Isso acontece porque a cor combina na decoração de ambos os sexos. Além disso, o quarto de bebê amarelo fica alegre, divertido e com o toque infantil que esse ambiente pede. Para a decoração de quarto de bebê amarelo masculino, é bem comum que tons de cinza, verde e azul, como o azul Tiffany ou mesmo o marinho, também sejam usados para complementar a decoração do ambiente. As tonalidades mais escuras do quarto de bebê amarelo masculino muitas vezes são inseridas no ambiente através de um tapete, poltrona, pequenos itens decorativos, enquanto o amarelo é o grande protagonista do ambiente, usado em papéis de parede, cortinas, enxoval, cômoda, berços, entre outros detalhes. O quarto de menina amarelo é comum acontecer a combinação de cores mais delicadas, como rosa, verde e água e lilás, que garantem um toque ainda mais feminino ao ambiente. Além disso, é bem comum que o quarto amarelo clean seja mais usado na decoração do quarto de menina amarelo. Isso porque o ambiente fica ainda mais delicado. Para decorar um quarto amarelo claro de menina, também é importante lembrar de deixar esse ambiente com um estilo mais infantil. Para isso, é válido investir em papel de parede com estampa lúdica e também brinquedos que podem ajudar a compor a decoração do quarto de bebê feminino. Como você pode ver, a decoração do quarto amarelo claro, ou mesmo com tons mais fortes da cor, pode ser feita de muitas formas. Só é preciso pensar antes em qual estilo você deseja para esse ambiente. Mas caso você tenha dúvida de como inserir os tons de amarelo na decoração de quarto e deixar o ambiente com uma decoração agradável, vou te dar algumas dicas. Use papel de parede em tons de amarelo. Observe o tamanho do ambiente antes de escolher a tonalidade do amarelo. Os jogos de cama são ótimas opções para quem tem medo de enjoar do amarelo na decoração. E combine cores neutras como branco, cinza e preto para decoração de quarto amarelo. Se estiver com medo de ousar, invista em tons de amarelo apenas em detalhes decorativos, como vasos de plantas, quadros, almofadas e portas-retrato. Um quarto amarelo é perfeito para quem gosta de cores vivas e alegres. Essa cor no quarto pode dar um incentivo certo que você precise no começo do dia para levantar seu astral e te deixar com uma boa energia. Use em conjunto com outras cores que combinem com ela. Isso deixa sua decoração com uma tonalidade mais amável e traz um algo a mais para o ambiente. Quando o amarelo for muito forte, use em quantidades menores do que você usaria outras cores na decoração. Usar a cor em móveis é uma ideia sensacional que você deve tirar proveito. Cortinas amarelas também contam como parte da decoração. E agora me conte, você usaria a cor amarela para decorar o seu quarto? Eu gosto muito desse tom, acho uma cor alegre e vibrante e levanto o astral. Eu usaria sim na minha decoração, talvez numa roupa de cama ou em algum objeto decorativo. Fica a dica. Se você tem dúvida ou não sabe o que adquirir aí para sua casa para decorar e deixar o seu ambiente ainda mais bonito, na descrição deste vídeo eu deixei links de objetos decorativos que você pode adquirir e deixar o seu ambiente ainda mais bonito. E se você tem vontade de mudar algum ambiente aí da sua casa ou fazer uma reforma e não tem condições financeiras de arcar com essa despesa, eu deixei na descrição um link para você adquirir um curso que eu uso no meu dia a dia, que são informações básicas para você fazer renda extra. Qualquer dúvida, pode me chamar pelo direct do Instagram que eu explico tudo direitinho. E agora deixo vocês com inspirações de decoração para quarto amarelo. E agora deixo vocês comenta aqui. E agora deixo vocês comenta aqui. E agora deixo vocês comenta aqui. Beijos e até o próximo. Tchau!